Em Portugal, continua a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude nas dioceses do país. Em janeiro, ficam na Arquidiocese de Évora, onde os jovens se preparam para Lisboa 2023. Vamos saber mais com Graciele Reis. Com muita alegria que hoje falamos aqui da Paróquia de Mourão, na Arquidiocese de Évora, onde estão os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina e o Ícono Mariano. Depois das dioceses de Algarve e Beja, os ícones chegaram à Diocese de Évora no último dia 31 de dezembro, onde o arcebispo Dom Francisco Serra Coelho esteve presente na cerimônia de acolhida e destacou na oportunidade a necessidade de acompanhamento dos jovens como uma atitude de conversão pastoral em toda a igreja. E assim, mês após mês, em todo Portugal, os símbolos estarão nas diferentes dioceses até Lisboa 2023, quando de 1 a 6 de agosto acontecerá a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e dos jovens do mundo inteiro. E só também algumas curiosidades, alguns detalhes interessantes sobre os símbolos. A Cruz Peregrina, por exemplo, tem 3,8 metros de altura e foi entregue por São João Paulo II no Domingo de Ramos de 1985. O ícone mariano já se juntou à Cruz Peregrina no ano de 2000 e assim os símbolos já percorreram cerca de 90 países de cinco continentes, sempre marcando essa preparação para a Jornada da Juventude de Mobilização Internacional. Então, vamos juntos também nos preparar para Lisboa 2023. Graciele Rey de Portugal para o Canção Nova Notícias.